E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Me Tira do Perrengue. Você já entendeu que o nome mudou, né? O seu programa semanal sobre finanças. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante e a pedido da nossa audiência, em especial a Ju, que trabalha aqui com a gente na TV Vitória. É, estagiário. É Vitória, mas ela vai ser a futura CEO da TV Vitória. Aguardem. Ela perguntou, pá, o que é melhor? Financiamento, consórcio? Opa! Vamos trazer um episódio especial. Somente o pessoal que está querendo casar, sabia? Tem muita essa dúvida? O pessoal que quer casar fica muito com essa dúvida. Ah, entendi que a dúvida era se casa ou não. Não, não. Quando vai casar, se compra o imóvel, se financia, se faz consórcio. Tá bom, tá bom. Você está dizendo? Eu, Érico. Então, o tema de hoje vai ser sobre isso. Se você quer comprar um serviço, um bem e não sabe fazer o cálculo ou entender por onde eu vou seguir, qual o caminho, o que considerar, trouxemos hoje duas especialistas para falar sobre o assunto com a gente, né, Érico? Isso. Vou deixar que elas se apresentem para vocês entenderem quem são. Por favor, começando para a Michele. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Eu sou a Michele, diretora comercial da Conecta Vida, corretora de seguros, uma empresa especializada em seguros, planos de saúde e consórcios. E vou falar sobre consórcios. Rose? Boa tarde, prazer também estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu trabalho no Cicobi, na agência lá da Avenida Vitória. Já faço parte da instituição, já tem 15 anos, quase 16 anos. Trabalho com financiamentos, com consórcio também, né? A gente tem várias linhas de produtos e serviços e soluções. E é isso. Hoje nós trouxemos duas convidadas de piso para tirar... Hoje, se você sair desse programa com dúvida, é porque você não prestou atenção. É, pronto, falei. Nossa, tá bravo, hein? Não, é porque é isso. É isso mesmo. Então vamos começar de pergunta? Bora, bora que o tempo urge. Bora lá. Então vamos começar falando sobre consórcio. Vamos falar aqui com a Michele. Você poderia nos explicar de forma simples como funciona o consórcio e quais são os seus principais benefícios? É o que todo mundo quer saber. É, eu também. Com certeza. O consórcio é uma forma de compra planejada, onde as pessoas se juntam em grupos para comprar bens e serviços, como você bem falou, como imóveis, carros, motos, maquinários. Consórcio de serviços está muito em alta, como cirurgias plásticas, né? Fazer um curso no exterior. Então são muitas as infinidades. Maquinários, rural também é muito utilizado, caminhões. E funciona assim, elas pagam mensalmente suas parcelas e participam das assembleias, que é onde acontecem os sorteios e os lances que geram as contemplações, que é o caminho para elas receber esse valor para realizar a compra. E, Michele, quais são os pontos mais atrativos que levam as pessoas a buscarem um consórcio? Várias são as vantagens em relação ao consórcio, mas eu vou citar principalmente a ausência de juros, que possibilita a ele adquirir um bem pagando somente uma taxa administrativa. E aí eu já entro até no detalhe da questão, que quando eu falo de percentual, eu estou aí me referindo a uma taxa média anual de somente 1,5%. Imagina você comprar a sua casa, o seu carro, pagando um valor super reduzido em relação ao que o mercado tem para oferecer. Eu costumo dizer que o consórcio é a maneira mais econômica de se realizar ações, de adquirir. Mas a pessoa precisa, sim, colocar a racionalidade na hora de comprar, deixar a emoção de lado. Tem outras vantagens, como poder utilizar o FGTS como forma de lance para quem desejar antecipar sua contemplação e várias outras vantagens aí, como a antecipação ao ser contemplado, melhor dizendo, ele tem o valor do crédito total, mesmo sem ter pago totalmente o valor. Então, ele já pode adquirir uma compra, realizar a compra do valor total, né? Mesmo sem ter pago completamente aí o valor do crédito. Ah, maravilha. Então, fica com essa informação aí, consórcio. Guarda aí no cantinho. Vamos ouvir agora a Rose falando para a gente sobre financiamento. Eu vou ler aqui a pergunta para eu não esquecer de nenhuma informação que a nossa audiência pediu. Vamos para a gente. Você pode explicar como o financiamento funciona, quais são as suas principais vantagens para quem quer comprar um bem de forma rápida? Então, o financiamento, diferente do consórcio, é para você realizar uma compra de forma imediata. O consórcio, você precisa ter um planejamento. Você faz um planejamento porque você tem que dar o lance, você tem que esperar ser contemplado. O financiamento, não. Eu desejo, eu preciso comprar um veículo, um imóvel, uma máquina, serviços, né? Fazer serviços, como você falou, de cirurgia plástica, essas coisas. E eu preciso do recurso de forma rápida. E aí, você opta pelo financiamento. Diferente do consórcio, ele tem taxa de juros porque a instituição que está te emprestando, ela tem o custo do dinheiro, né? Então, são parcelas mensais, você consegue ter a simulação dele e consegue colocar isso no seu planejamento, né? Então, ele passa a ser atrativo desde que você conheça o seu orçamento, o seu planejamento, as suas despesas e aquilo que você tem por mês de receitas, né? E coloque a parcela mensal dentro da sua condição. E quais são os principais benefícios do financiamento? O benefício principal é que você recebe o recurso na hora, você procura a instituição financeira, depois de uma análise de crédito, você já tem uma simulação, o dinheiro depois é liberado, o recurso entra na hora, na conta. Você consegue negociar com a pessoa que está te vendendo, porque você vai estar comprando a vista, você já fez o financiamento no banco ou na instituição, né? No meu caso, na cooperativa, e o dinheiro já fica liberado para a pessoa. Então, a pessoa já consegue negociar essa compra. Ah, bacana. Então, a gente tem aqui a questão do tempo, juros. Isso, juros. É importante, vai anotando aí, hein? Tempo, juros. É, e aí eu volto agora para a Rosa, ó, está vendo o bate-bola? A gente está falando um pouquinho de consórcio, um pouquinho de financiamento, agora vamos voltar para o consórcio. Então, voltamos a pergunta para a Rose. Rose, a Michelle. Está vendo? É isso aí, ó. É a Patrícia, minha exocrinada. É muita mulher, gente. É muita mulher. É muita gente, não dá, tem que administrar. Michelle, a Rose falou agora da questão de você ter o planejamento financeiro, por conta do financiamento ser um pouquinho mais caro que o consórcio. Você falou de uma taxa anual de 1,5%, eu juro que fiquei espantado com isso, uma taxa anual de 1,5%, realmente, eu nem falo que é taxa, né? É um presente. Mas a Rose falou muito bem da questão de você manter um planejamento financeiro para quem deseja, quem precisa do financiamento. Então, a pergunta é, no caso do consórcio, eu também tenho essa demanda, ou seja, o consórcio tem essa taxa, mas ele tem outros custos que demandam eu também me organizar financeiramente para poder não perder o fio da meada, para não ficar inadimplente com as parcelas do consórcio? Antes de a gente responder, eu acho importante informar, sim, atualmente já são mais de 10 milhões e meio de brasileiros que possuem cotas de consórcio ativas. Isso porque cada vez mais as pessoas estão aprendendo, primeiro, a perceber se aquele bem que ela precisa é para agora ou se ela pode esperar. E segundo, porque ao colocar na ponta do lápis, identifica essa mesma percepção que você teve, né? Não imaginava que custasse tão barato, é quase um presente. Sim, é isso, um e meio ao ano, estou falando de ponto 12, ponto 15 ao mês. Então, a gente não vê isso nem em programas do governo, este é o consórcio. E no consórcio só existem dois tipos de cobrança. A taxa administrativa, que é cobrada justamente para gerir o grupo, que a administradora cobra, é o reajuste monetário, que quando se trata do carro, é conforme o IPCA e quando, no caso do imóvel, o INCC. Então, nós estamos falando de um índice que é reajustado tanto na parcela, mas também no valor da carta de crédito. Por quê? Ele tem o objetivo de manter o mesmo poder de compra, porque no consórcio você adquire, mas depende da contemplação para poder utilizar. Então, você comprou hoje, mas digamos que você vai ser contemplado daqui dois, três anos, você precisa manter esse mesmo poder de compra. Então, aí existe o reajuste monetário. Fora a taxa administrativa e o reajuste monetário, não tem mais nenhum outro custo no consórcio. Então, ele se torna assim, na maioria das vezes, quando a pessoa vai fazer um comparativo na hora da aquisição do bem e ela cai em si, que ela pode esperar, aí ela opta pelo consórcio. Como eu disse antes, o consórcio é de fato a maneira mais econômica para se alcançar e realizar os bens, tirar os projetos do papel mesmo, tá? Legal. Uma pergunta, acho que não está aí. Não, então é uma surpresa. Adoro. Adoro uma surpresa. Vamos deixar as meninas nervosas. Elas são especialistas A minha dúvida é Em relação ao financiamento Por exemplo, a gente vai lá Da entrada e já pega o dinheiro E vou feliz da vida Lembrando que a pressa tem um custo Acho que isso aqui ficou claro De maneira alguma a gente está aqui Querendo, é um fight Não é só entender um e o outro O preço, a pressa tem um custo Óbvio Então se eu quero, eu financei minha casa Financiamento, 30 anos, eu paguei o custo Tudo bem que eu antecipei 24 anos no financiamento Mas eu paguei esse custo E aí quando eu estou lá no consórcio Então decidi, eu posso esperar Mas poxa, chegou um determinado momento Que eu quero antecipar Eu quero trazer esse sonho que está lá na frente Que eu estou assim, já passaram 2, 3 anos E não fui contemplada ainda Eu quero ser contemplada Como eu faço para antecipar Adoro essa pergunta Porque é o trabalho que a gente realiza no dia a dia Identificar qual é a necessidade Existem duas formas de você contratar consórcio De uma forma tradicional Antigamente a gente via muito isso Principalmente os bancões Chegava e vendia uma cota E você recebia e aguardava o seu momento de contemplação Hoje principalmente nós corretores de seguros e consultores Nós fazemos o que? A venda estruturada Porque o segredo do consórcio está em você estudar as métricas O desempenho do grupo no qual você vai entrar Então a gente realiza um trabalho que vai desde Vai em várias etapas que você vai parar Desde a escolha da cota ideal O que é a escolha da cota ideal? Aquela que a gente consegue através dos estudos Buscar ser assertivo A gente não garante contemplação, é claro Mas as métricas A gente busca através das métricas Buscar alinhar Conciliar a expectativa de contemplação Com os resultados daquele grupo Que nós estamos indicando para você E aí se você disser para mim Olha, Michelle Eu tenho interesse de uma contemplação média neste prazo Aí nós vamos estruturar uma proposta de lance Que aí existem Para você antecipar mensalmente Você vai participar das assembleias Então você tem a possibilidade de ser sorteado Que é pela loteria federal Uma vez por mês O primeiro contemplado é através do sorteio E aí depois tem as opções dos lances Que eu tenho o lance fixo Como o próprio nome diz É variável do percentual que você identificar Mas aí nós temos algumas estratégias também Para sugerir ao cliente E tem o lance fixo Que eu gosto muito hoje Que é para quem aí Busca uma contemplação no médio prazo Pode esperar Porque nós fazemos uma outra opção Que essa modalidade permite Para você entrar com um percentual de lance menor Mais atrativo Que não vai desestruturar O seu planejamento financeiro A gente verifica se a pessoa tem fundo de garantia Porque também dá para entrar Dependendo do perfil Dá para se utilizar como lance No consórcio de imóveis Então hoje o grande diferencial do consórcio É a venda estruturada Por isso que é interessante fazer como especialista Porque ele vai buscar vários aspectos Conciliar uma parcela que vai encaixar Perfeitamente ao orçamento familiar Para que isso Precisamos ter a consciência que é uma compra de longo prazo De forma que isso não desestruture A gente vê que hoje muitas pessoas financiam seus bens Mas existe um índice muito grande de perda Justamente porque chega no meio do caminho Esse orçamento ou passa a ter um reajuste muito alto De alguma forma aquela parcela Ela deixa de encaixar no orçamento Então a gente busca muito essa conscientização Eu gosto muito de atender casais Porque aí dessa forma Eu consigo trabalhar a percepção dos dois E eu gosto muito de trazer a conscientização Identificar se eu estou Tendo uma compra mais emocional Se ele é uma compra mais racional Qual é a real necessidade Para juntos a gente estruturar aí O que vai ser a realização de um grande sonho De um projeto A construção da sede da empresa Quantas empresas pagam aluguel E pode se beneficiar do consórcio Para sair e mudar essa realidade Planejar a frota da sua empresa Quantas pessoas Eu digo assim Que o financiamento e o consórcio Existe uma diferença Em torno de 10% mais em conta Mas o que determina É a necessidade O que está certo e o que está errado Nenhum dos dois estão errados Depende Se você precisa e não pode esperar Tem que ir para o financiamento Eu mesmo oriento isso aos meus clientes Mas se a gente tem um prazo médio Ou até mesmo muitas pessoas Que fazem como forma de investimento Aí não existe outro caminho melhor É o consórcio Agora minha pergunta é para a Rose Não, mas eu ia também perguntar Não sei se você é a mesma pergunta Eu ia fazer a sua pergunta Para a Rose Porque assim como você Patrícia Eu também antecipei muito A quitação do meu apartamento Eu paguei meu apartamento Apesar de ter financiado em 30 anos Eu não sabia nem se ia estar vivo Para quitar Eu quitei em 3 anos Então Ou seja Eu paguei Eu pagava A que estava vencendo E antecipava A última Sempre fazendo esse jogo Chegou uma hora Que eu consegui pagar 3 Porque O desconto que eu tinha Na antecipação Me permitia pagar Duas parcelas Antecipadas Então Por isso que o tempo Foi muito recorde De quitação Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre isso Ah, fiz o financiamento Como a Michelle acabou de falar É uma diferença Como segundo ela De 10% Ou para lá Para cá 10 vezes Perdão Em média Em média Mas quando você antecipa Existe algum benefício Isso Explica a gente O financiamento É custo de oportunidade Que a gente tem que levar Em consideração Quando a pessoa Precisa comprar Por exemplo Você falou de casais Um casal A esposa fica grávida Eles não tem carro Eles conseguem se virar de ônibus Mas aí chega uma criança E eles decidem Por comprar um veículo Então optam pelo financiamento O financiamento Você também consegue antecipar parcelas Da mesma forma Tanto a próxima Quanto a última E você tem desconto Nas parcelas Você pode antecipar parcelas Ou amortizar saldo devedor Essa é a minha pergunta Porque assim Você pode pensar o seguinte Aí eu quero ficar um ano Sem pagar parcelas Eu vou antecipar 12 parcelas Porque nesse período Eu tenho um outro projeto Aí você antecipa as parcelas Ou Aí eu quero amortizar o saldo devedor E continuar pagando as parcelas normalmente Porque aí você diminui o saldo devedor Continua pagando as parcelas Isso você vai antecipar Porque a taxa de juros Ela vai levar em consideração O valor que você pegou emprestado E o tempo de pagamento Então à medida que você antecipa o prazo Você tem desconto nessas parcelas Então financiamentos de curto prazo Financiamentos com parcelamentos menores Geralmente tem taxa menor De longo prazo Às vezes tem indexador Porque se for um prazo longo Por exemplo Financiamento imobiliário Tem indexador da TR A maioria deles Tem outros também E você consegue fazer essas amortizações Com desconto Então aquela dívida Que você estava pensando Que nem ia estar vivo Quando você fosse terminar de pagar Você consegue antecipar E ter desconto na antecipação Então, sabe o que fica claro pra mim, Patrícia? É que independente da modalidade Você precisa entender como funciona E ter um planejamento Mesmo que mínimo Então, por exemplo Organização, planejamento Entender qual parcela que cabe Quanto tempo eu posso esperar Tudo isso É o que a gente já vem falando Exatamente Aqui no programa A Michelle está falando Da questão da antecipação De você dar o lance É xadrez Sabe? Isso é xadrez É você parar e estudar estratégia Você está com um profissional Que está na sua frente ali Que você contratou E peraí, mas Quanto que eu posso dar de lance? Quando que eu vou fazer isso? O profissional vai te ajudar No financiamento Não é porque você estava com pressa Precisou comprar aquele bem Você não pode antecipar Que você não pode também Fazer um planejamento Exatamente O que a gente fez Eu também paguei em 6 anos O que eu fiz? Eu fui juntando dinheiro Para quitar a minha casa Então, tudo aqui envolve Planejamento e conhecimento Que é o que a gente quer Trazer para vocês A minha pergunta para a Rose Que o pessoal pergunta muito Vamos falar de imóvel Porque o pessoal quer muito É o sonho brasileiro A sua casa própria Mas, tabela Saque ou price? Nossa, essa pergunta é boa Então, depende do perfil da pessoa O mais importante É você conhecer as suas despesas E o seu orçamento E ver aquilo que você O que cabe dentro do seu orçamento Por quê? Depende do período que você pretende ficar Depende do período que você Se você tem a intenção de amortizar ou não E aí, você vai pegar as duas condições E vai verificar qual que vai caber no seu bolso Não adianta eu falar assim Ah, faz price Porque se você quiser amortizar Você vai ter um desconto maior dos juros Em determinada parcela Porque chega num determinado ponto do financiamento Que vale a pena mais price Mas tem determinado ponto que vale a pena você fazer o saque decrescente Porque depende do que você tem para pagar naquele momento E do seu planejamento Então, vai muito da pessoa Quando você chega na instituição E procura o financiamento Que você recebe uma simulação Nós trabalhamos assim no Cicobi De entender o que a pessoa está buscando Quando ela vem com uma simulação A gente pede que ela compare o valor da parcela Por quê? Às vezes, você tem que saber o custo efetivo Daquele financiamento Então, a gente já pega e compara simulações Porque existem instituições Que elas colocam outros produtos em cima do financiamento Falando de imóvel Seguro do imobiliário Taxa de serviço Pegou de vida Cartão de crédito Se é obrigada a comprar um cartão de crédito junto Então, cada instituição trabalha de uma forma E aí, na hora que você olha só a taxa Ah, minha taxa é tal É uma taxa muito boa, atrativa Mas, quando você compara o valor das parcelas Às vezes, a parcela da outra instituição está menor Por quê? Porque tem outros serviços Que estão incluídos naquelas parcelas Então, o diferencial é você entender Você saber a necessidade ou não Daquele serviço, daquele produto Ah, eu prefiro comprar o meu apartamento Do que ficar pagando aluguel O meu parcelamento vai caber no meu orçamento É importante para mim Já adquirir aquele patrimônio Naquele momento Então, tudo depende Depende do seu orçamento Depende daquela Se você precisa daquilo de imediato E se você vai ter tempo para fazer um planejamento Esperar ser contemplado Você vai conseguir se organizar em relação ao lance Porque quando você está fazendo o consórcio Você tem a parcela Você tem que pensar no lance que você vai dar também Porque você vai ficar esperando o sorteio Você não tem como a gente prever Então, se você tem urgência Se você precisa comprar de imediato O importante é você procurar As linhas de financiamento E fazer um comparativo Compara um financiamento de uma instituição com outra O financiamento com o consórcio O tempo que você pode esperar Se existe a possibilidade De você Ah, eu posso ficar mais três anos Que não vai ter problema Ou se é um bem que eu quero adquirir de imediato Só assim para deixar bem claro Para você que está nos assistindo Ou que está nos ouvindo A principal diferença Sendo bem resumido aqui Do saque para o price É a parcela No price, a parcela é constante Então, quando você faz o financiamento Quando você faz a simulação É aquela parcela do início ao fim O saque não O saque ela vai decrescendo Então, você tem que entender as modalidades Eu quando fiz, Rosa, a minha simulação Não vou falar o banco Para não ser cancelado pelo banco Mas o que aconteceu? Eles não me deram a possibilidade De fazer a simulação nos dois modelos O banco já entregou No saque Aí eu pedi Falei para o gerente Falei, você pode fazer uma simulação No price? Aí ele falou assim Não, não vale a pena Eu falei, não Eu tomo a decisão Só faz para a minha simulação Porque eu posso fazer em casa Eu vou gastar mais tempo Porque eu não tenho o seu software Que é muita parcela Então assim Ele fez Aí eu fui Olhei uma para a outra Eu optei pelo saque Porque naquele momento Fazia mais sentido para mim Exatamente Mas solicite, né? Se o banco não te der Você solicita A parcela O price Ela é uma parcela fixa O decrescente começa mesmo A parcela vai diminuindo Só que assim Não é fixa Não quer dizer Principalmente no imobiliário Que você Como é um financiamento de longo prazo De 30 anos Que a parcela é R$ 1.500 Ela vai ser R$ 1.500 Hoje e daqui 20 anos Porque além da taxa de juros Você tem que levar em consideração Que ela tem um indexador Normalmente para o imobiliário E a TR E aí Você também tem que colocar No seu orçamento Que você Pode ter reajustes salariais Ou perdas salariais Você precisa ter uma reserva Para que você Que você de repente Se você precisar renegociar Se você tiver possibilidade De amortizar Isso tudo tem que ser levado Em consideração Porque Quando Você faz um Um financiamento Com taxa fixa Tudo bem Aí você já vê A parcela A tabela price E você já analisa Que ele não tem O indexador Não A parcela É Tal valor Tal percentual Por mês Ele vai ser em 24 vezes De R$ 2.000 Ela vai ser do início ao fim Se for um parcelamento Que ela tenha A taxa de juros Mais o indexador Você sabe Que ela vai mudar Conforme esse indexador muda Conforme aquela taxa muda Organização financeira sempre O planejamento Isso aí Estamos caminhando Para terminar Gente A nossa Nem discutiu tanto Vamos pedir mais tempo Vamos fazer um Baixo assinado Mais tempo Não dá Esse papo aqui Está muito bom E eu vou pedir Não combinamos com elas Ah Eu adoro isso Vamos pedir aqui Para a Rose Para olhar Para a audiência Para a câmera Qual é a câmera Meninos Essa daqui E assim Se você tiver que dar Um conselho Para quem Assistiu o programa E decidiu Financiar Vou financiar Qual é o conselho Que você dá Olha para a câmera Que você conheça O seu orçamento Que você tenha clareza Das suas despesas Da sua receita Que você consiga colocar Aquele parcelamento Dentro das suas despesas Dentro do seu custo fixo mensal Para que você mantenha Essas parcelas adimplentes Porque o financiamento Você já recebe o valor Você já compra o bem Depois Se você tiver algum problema Você pode ser negativado Você pode ter algum problema O banco Ele pode Te acionar Judicialmente Então assim Para evitar problemas futuros Que isso seja bem definido E que você conheça bem O seu orçamento Que você faça um planejamento mesmo É o que eu falei anteriormente É custo de oportunidade Eu preciso comprar Quero comprar meu imóvel Quero comprar meu carro Hoje tem financiamento estudantil também Eu preciso pagar minha faculdade Então Isso traz benefícios para a gente Então às vezes eu pago um pouco mais de juros Mas isso aí está me trazendo um benefício Que eu estou buscando isso naquele momento Desde que eu me conheça Tenha conhecimento Da sua saúde financeira Da sua vida financeira Aquela questão de fazer bloco de anotação Anotação do que eu gasto Do que eu compro Do que eu consigo colocar na minha reserva Do que eu consigo colocar de parcela Nas minhas despesas Isso é muito importante E Michele Quem está nos assistindo Falou Não Eu vou fazer consórcio Decidido Conselho Pelo caminho do consórcio Então Eu quero falar para vocês Que me procure É claro Me procure Porque eu posso te ajudar A estruturar a proposta Que vai fazer você realizar seus sonhos Tirar seus projetos do papel E olha O consórcio Ele tem muitas oportunidades Eu quero falar inclusive Para você Que tem certeza Que vai Deseja Tem certeza Que vai trocar de imóvel De carro Que pretende fazer Aquela cirurgia plástica A gente costuma dizer Que dinheiro rápido É dinheiro caro Então Quando a gente consegue Planejar A gente fica mais feliz Porque a gente percebe Que o nosso dinheiro Não está indo pelo ralo Então Eu acho que vale muito a pena Tirar esse tempo Fazer essa análise E fazer a escolha certa E o consórcio É a melhor forma De realizar Todos esses sonhos Pagando Pagando barato Vou dizer isso Concorda? É 1,5% ao ano Pelo amor de Deus E olha Patrícia Quero dizer para você Principalmente Você que já tem Um imóvel Quitado Ou próximo de quitar A gente consegue Fazer alavancagem financeira Através do consórcio Fazendo a recompra Nós temos lá O home equity Que é uma excelente oportunidade Hoje nós temos Trabalhado muito isso Com as pessoas Porque Se ela tem um imóvel Quitado A gente faz o home equity Que é a recompra Desse imóvel Com o valor Que ela vai receber A gente consegue Refinanciar Entre 50% 60% A gente consegue Com o valor Que ela vai receber Transformar isso Em cartas contempladas Porque ela tem lance alto E esse valor A gente dobra Então se ela tem Aquele imóvel Pode permanecer financiado Pode permanecer alugado A gente não vai mexer com ele E a gente vai conseguir Alavancar E a gente consegue Fazer de uma forma Que ela não consegue Sequer tirar dinheiro No bolso Para esse novo investimento Porque a gente Estrutura Com três produtos De investimento De consórcio De home equity Que custeia Toda a operação E faz essa alavancagem Então o consórcio Existem várias ferramentas Dentro dele Que a gente pode trabalhar E a forma Que a gente desenvolve ele É conversando pessoalmente É estruturando É conhecendo a história Tá bom? Onde as pessoas Te encontram, Michele? Lá no meu arroba Principalmente Arroba Michele Um L só E Mega M-E-G-A Tá? E no meu telefone Pode deixar aqui? Pode É 27-999-45-6458 E tem o Arroba da minha corretora Arroba Conectavida.es Muito obrigada Rose, onde as pessoas Te encontram? No Cicobi Se tiverem dúvidas Em relação a financiamento Ou a outros produtos E serviços Tem o site do Cicobi E tem o Instagram Do Cicobi Também E as agências Do Cicobi A gente sempre Tá lá pra atender Independente De ser associado Ou não A gente presta Consultoria financeira Pros nossos associados Claro que a gente Fala muito Da cooperativa Das vantagens De você se associar A um banco cooperativo Mas independente disso A gente tá lá Pra prestar atendimento Prestar esclarecimento O Cicobi atua Junto com a comunidade E é isso As agências Do Cicobi Elas estão Esperando vocês Pra tirar dúvidas Qual que é a agência Que você fica? Avenida Vitória E aí quem for lá Falar assim Ah, eu te vi lá No metido do perigo Vai ganhar um brinde Olha aí O café é garantido O café é garantido Não é propaganda Mas a minha conta PJS come Aí ó Tá vendo? Você tá satisfeita Tô, tô Tô, tô Fala que não Fala que não Eu estou Eu falaria Eu falaria Se eu falaria Aproveita que tá na frente Meninas, muito grata Por terem aceitado O nosso convite Esclarecer aí Pra nossa audiência Essas dúvidas Tão pertinentes Exato Muito grata E quem sabe Numa próxima, né? Eu acho que Uma segunda rodada É importante Porque é um assunto Que tem muita informação E tem muita dúvida As pessoas todas Sempre ficam Ah, financiar Ou fazer consórcio Tem essa dúvida É normal Eu acho que fazer Um segundo programa Pra poder entrar Um pouquinho mais no detalhe Acho que vale a pena Então aproveita Que você gostou Você quer o segundo programa Então comenta Comenta aqui Compartilha Isso, fala Quero o segundo programa Sobre consórcio e financiamento Manda no direct Comenta Compartilha Curte Mas o que tem que fazer? É só isso Tá ótimo E até o nosso próximo encontro Valeu, gente Um abraço Tchau Você ouviu Na 90.5 FM Me tira do perrengue Perrengue Pra saber mais Acesse o Folha Vitória Ou a sua plataforma De streaming de áudio preferida Até o próximo Tchau 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 Tchau